Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal Corretor Trapé. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho de 2020. Agora são exatamente 13 horas e 53 minutos, 1h53 da tarde. Eu estou aqui no final da pandemia, acho que no final da pandemia, graças a Deus. Eu estou sem máscara, que eu estou sozinho neste apartamento aqui pronto para morar no Duet Clabin, na Chacra Clabin. Na verdade o bairro exato aqui é Vila Mariana, é bem colado na Chacra Clabin. E eu vim mostrar para vocês o hall privativo, então eu estou sem máscara, mas já usei álcool em gel. A máscara eu vou mostrar para vocês depois, está perto da minha mochila. E eu vou mostrar para vocês hoje um apartamento maravilhoso na Vila Mariana, repetindo o bairro, Vila Mariana. O apartamento tem 198 metros quadrados, quase 200 metros quadrados de área privativa. Três vagas na garagem, as três vagas são cobertas e são vinculadas em contrato. Aqui não tem sorteio de vagas, tá? Então é bem legal isso. Aqui vocês estão convidados a conhecer e a comprar este apartamento no 16º andar, que é a unidade aqui. Vou passar para vocês. 161, eu deixei a porta aberta porque o hall, ah não, o hall até acho que tem, não sei se sou de presença aqui, mas vai ficar mais claro para filmar. 16º andar na Vila Mariana, a 15 minutos de carro, hoje, vocês indo de carro, botei no Google Maps, do Parque de Ibirapuera. E a pé, 7 minutos a pé da estação Chacra Clabin da linha verde. A linha verde é a linha que interliga para a Avenida Paulista, tá? Você vai até a Vila Madalena, né? Então isso está a 7 minutos a pé, 500 metros da estação Linha Verde, que é uma das principais de São Paulo, né? Se não for a principal da Avenida Paulista, né? Um minutinho só. Oi, tudo bom, Valví? Já te ligo. Muito obrigado, tchau, tchau. Tchau. Cliente minha, né? Sempre tem que atender. Mas continuando, senhores, obrigado. Desculpem a interrupção aí. E vamos continuar, vamos filmar para vocês, então, apartamento, tá? Sejam bem-vindos, venham comigo que eu expliquei no caminho. Fiquem até o final, porque eu vou mostrar as áreas comuns. Fiquem até o final do vídeo, ele vai ser cumprido, mas vai valer a pena, vocês vão gostar. Última unidade, galera, sejam bem-vindos. Hall privativo. O elevador, este hall aqui, está totalmente no contraviso. Vocês vão decorar esse lobby, esse hall privativo, como vocês quiserem. Já faz parte do apartamento. Vocês só têm esse elevador. Ou seja, vocês não têm o vizinho, tá? Aqui seria o vizinho, mas não tem. O vizinho é do final 2, só que está do outro lado. São apenas dois por andar, senhores e senhoras, olha que legal. Então vamos lá, vou mostrar para vocês, agora fechei a porta, ó. Já acendeu a lâmpada do sensor de presença. Apartamento 161, 198 metros quadrados privativos. Sejam bem-vindos, senhores e senhoras. Olha que maravilha esse apartamento. Última unidade, galera. Tenho essa unidade para vender. Foi entregue em maio de 2014. Você já entrou, você já está na sala. Olha essa sala, galera. Olha que sala espetacular. O tamanho dessa sala. Pé direito de 2,65 metros. 2,65 metros. Bem alto. Vocês ainda podem rebaixar, né? Com gesso, fazer a sanca de gesso. Ele vem no contrapiso, como vocês estão vendo aqui. E logo aqui, ó, a gente tem, logo na entrada, né? Aqui, entrada social, nós temos um lavabo. Olha que bonito o lavabo todo, abancado em mármore, ó. Que demais. Todos os metais da deca. Cubas da deca. E o vaso sanitário também da deca. Então você tem um bom lavabo. Ele não está decorado, tá, senhoras e senhoras? Isso que é legal. Porque aqui vocês sabem como vocês vão receber o apartamento, tá? E olha que bacana essa planta. Você tem duas varandas. Você tem essa varandona. Olha o cachilho de alumínio, cara. Olha a espessura da porta, ó. Três dedos de espessura. Três dedos. Só nessa folha. Aqui você tem mais três dedos. Olha essa varandona desse apartamento. O que vocês acham? Aqui, ó, senhores e senhoras. Nessa varanda, vocês podem fechar ela em vidro, tá? Ó, 16º andar. Olha que demais essa vista. Olha que lindo. Então vocês podem fechar em vidro aqui. Já está aprovado no condomínio. E vocês ganham tudo mais um espaço para a sala ainda aqui. Querem deixar uma varanda assim? Pode deixar, não tem problema. Mas vocês podem tirar essa porta, esse cachilho, tá? É importante dizer isso. Aqui já está nivelado com a sala. Então vocês podem fazer um ambiente só. Nessa porta, né? Ter essa varanda espetacular. E ampliar com essa sala maravilhosa do Duet Club. Esse projeto aqui é da construtora Lúcio, que é uma ótima construtora. A Cirela foi parceira da Lúcio aqui. Eu trabalhei desde o lançamento. Nós lançamos em maio de 2011. Eu tinha acabado de entrar na Cirela. Eu tinha um ano e meio de Cirela. E a gente entregou em maio de 2014. Então, a sanidade, ela tinha sido vendida. Ela voltou como destrato. Então é oportunidade. Vila Mariana, 200 metros quadrados aproximadamente. 198. Pronto para morar. Vamos continuar. A pé. Ela está com três suítes. Aqui, na verdade, é o quarto dormitório. Que a opção de planta que a gente ofereceu para os clientes era para ampliar mesmo, tá? Essa janela também faz parte do quarto dormitório. Que nesse caso está com a sala ampliada. Olha o tamanho da sala. Dá para fazer uma boa decoração nessa sala, senhoras e senhoras? O que vocês acham? Olha a persiana de enrolar blackout. Olha lá. Que demais. Olha que legal a persiana. Então, ela fecha bem. Marca da Udinese, né? A gente sempre trabalha com a Udinese. E olha que vista. Essa avenida aqui é chama Deputado Joaquim Libânio, tá? E a entrada... Calma aí. Agora é meu chefe. Agora é meu chefe. Oi, chefe. Estou no meio do vídeo. Posso te ligar em dez minutinhos? Não, ele me ligou para o chefe. Eu já estou no meio do vídeo aqui. Mas ele que me mandou a mensagem, ele pediu para eu mandar as informações para ele. Eu mandei. Eu mandei só a foto. Maravilha, chefe. Tá bom, pode deixar. Abração. Tchau, tchau. Desculpe, senhores. Chefe é chefe. Tem que atender. Mas é isso. Vamos continuar. Então, a gente está aqui na Deputado Joaquim Libânio. E essa rua aqui é a Francisco Clabin, que é a entrada do Duet Clabin. Então, ali em cima é Domingos de Moraes, já. Se você vem, você desce pela Domingos de Moraes, desce o Joaquim Libânio. Aí você vira à direita aqui e já chega no Duet Clabin. Senhores e senhoras, duas ligações, ó. Eu vou botar o telefone. Bom, já que meu chefe me ligou agora, eu vou botar no modo avião. Que agora ninguém mais é importante, já dá tranquilo. Vou botar no modo avião aqui o telefone, para a gente não ser mais incomodado. Desculpe, galera. Mas aqui eu deixo o celular sempre ligado, tá? Agora eu vou deixar ele no modo avião. Grande Peloto Adriano. Vamos lá. Agora, olha essa varanda. Bom, deixa eu mostrar primeiro agora a cozinha, vai. Vou mostrar a cozinha. Aqui, como eu falei, essa unidade, ela voltou de destrago. Então, nós entregamos a bancada, né? Que é essa bancada aqui em granitos, porque o cliente não quis colocar ali. Ia botar uma bancada dele. Então, ele chegou a tirar a bancada e deixou aqui. Mas vocês podem colocar ela novamente, tá? A parede está em porcelanato. Vocês têm janela na cozinha. Olha que interessante isso, senhoras e senhoras. Vocês têm janela. Olha o que abre essa janela. Olha que ventila. Olha que legal. Olha só. Janela na cozinha é um diferencial. Vocês têm as tomadas aqui. Ponto de água, tá? Então, está tendo uma ventilação muito boa. Aqui eu estou sentindo. A ventilação está entrando para cá e saindo pela porta da varanda. Isso é um diferencial de janela na cozinha, senhoras e senhoras. Vamos fechar. Novamente aqui. Olha, a janela é bem ampla. Não é uma janelinha, não. São duas janelas boas. E aqui é a cozinha do Duet Clabin. É uma varanda gourmet, tá? Cozinha com varanda gourmet. Antes de eu mostrar a varanda principal, vou mostrar a área de serviço. Olha o tamanho da área de serviço também. Que gigante. Duas janelas. Olha o que tem de ventilação. Senhoras e senhoras, está batendo um vento aqui. Vocês não têm ideia do... Como que é bom para secar roupa aqui. Já é alto. Décimo sexto andar, tá? Mas com duas janelas, ela já facilita bastante o secamento de roupa. Se vocês quiserem deixar. Se não, vocês podem, obviamente, colocar aqui uma máquina de lavar, uma máquina de secar. Enfim, tá? Aqui é a entrada de serviço do apartamento. Tem duas entradas. As caixas de luz aqui, ó. Todas aqui da Stek. Ó, é da Stek, tá vendo? Olha a qualidade. Porcelanato de 32 por 45 centímetros. Já entregue pela Lúcio. Pela Cirela. Porcelanato de 30 por 30, aqui na área de serviço. E vocês têm um banheiro de serviço muito bom. Com porcelanato também, ó. Bem legal, banheiro de serviço. Tá? Tudo da Deca. Metais também, tudo da Deca. Louças da Deca. Vocês têm uma despensa, que seria, pode ser até um vestiário de serviço. Uma despensa, tá? Bem grande. Olha a cor da porta, que bonita. Né? Bem legal, ó, essa despensa. Ela é grande, tá? Filmando aqui. E aqui, essa área de serviço do Doet Klabin. Senhores e senhoras, estão gostando? Essa planta é... Eu lembro, cara. Desde a época, a gente falava, meu, essa planta é ótima. E vendeu muito bem. A gente zerou o empreendimento, né? Essa unidade que eu tô mostrando, ela realmente, ela voltou pra mim. Por isso que eu posso vender. Ela tá em posse da construtora. Vocês vão comprar direto com a Cirela, direto com a Lúcio. Ok? Senhores e senhoras, vamos lá. Continuando. E agora, chegou o grande momento. Vocês viram a cozinha, né? Você tem um espaço pra botar a bancada. Ali você tem espaço de geladeira. Mais espaços aqui de geladeira. Uma cozinha bem legal. E a varanda é gourmet. Por que que ela é gourmet, trapé? Olha o tamanho do cachilho, tá? Vocês veem aqui. Ó. Então, vocês têm essa linda varanda com churrasqueira. Aqui é o kit churrasqueira, que a gente não entregou. Mas vocês podem colocar. Já tem aqui o duto pra sair a churrasqueira. Né? Então, ele tá aqui, ó. Ponto de água, ponto de luz. Ponto de TV a cabo, ó. Telefone. Mais tomada aqui. Ponto de água. Ela tá aqui, o duto. É churrasqueira a carvão, tá? Senhoras e senhoras. Mas olha o tamanho. Aqui, ó. Achei, ó. Achei. Descobriu, pô. É aqui, tá vendo que tá mais louco, ó. É aqui que vai sair o duto pra fumaça da churrasqueira a carvão. O que vocês acham dessa varanda, galera? Dá uma olhadinha. Varanda gourmet, interligada. Cozinha com terraço. Olha, o que que tal fazer um churrasco aqui num dia de sol desses? Tem uma tarde de sol maravilhosa. Cozinha, varanda em hélio, integrado com a sala. Olha só, senhores e senhoras. Batendo sol no apartamento. Eu vou mostrar pra vocês as suítes, tá? Décimo sexto andar. Olha que demais. Ó, ali é a estação de Acharaclabim, tá? Cinco minutinhos. Sete minutos, vai a pé. Quintos metros. Décimo sexto andar. Olha como é alto aqui, ó. Não vou nem chegar ali muito perto. Mas olha essa varanda. Ó o porcelanato entregue. Claro que vocês podem mudar. Esse é um porcelanato que foi entregue. Tem um ralo aqui. Aqui vai ficar a condensadora do ar-condicionado. Que atende... Tá vendo que ela tá já furadinha pra sair o ar quente? Ela vai atender as três suítes e a sala. Então vocês têm quatro pontos de ar. Que tal a varanda, senhoras e senhoras? Que tal essa vista? A 15 minutos de Ibirapuera. Olha como a Vila Mariana é um bairro arborizado. Tá vendo? Apesar de ela tá já bastante edificada, com prédios de altíssimo padrão. Esse apartamento aqui deve ter uns 300 metros quadrados. Esse prédio aqui, ó. Maravilhoso, né? Esse aqui é um pouquinho menor. Ali você tem muitas casas ainda, né? Mas é um bairro maravilhoso. É o bairro mais desejado pra se morar em São Paulo. Que é o bairro da Vila Mariana, sabiam? E tá próximo de metrô. E ainda vai valorizar. Estação Chacaraclavim. Tá linha verde. Senhores e senhoras, estão gostando? 15 minutos de vídeo. Calma que tá na metade ainda, tá? Fique comigo até o final. Vocês vão ver a área de lazer desse condomínio. Maravilhosa. E agora atrapalha a sala. Vamos voltar pra sala? Vamos, vamos voltar pra sala. Vamos ver se eu consigo abrir por aqui, ó. Aqui, ó. Olha a espessura do cachilho. A porta é pesada, senhoras e senhoras, ó. Tá vendo? Então vocês têm a interligação da varanda, que maravilhosa. Vocês podem fazer a churrasqueira, o kit, ó. Tô tudo aqui, prontinho. Ponto de água, ponto de luz, exaustão, mecânica da fumaça. Cozinha. E a sala ampliada. Então vocês têm a sala, hall privativo, três vagas na garagem, outra varanda aqui desse lado, tá? Eu já mostrei. E vamos, vamos acessar agora a área íntima do Doet Clabin, onde estão posicionadas as três suítes. Três suítes, tá? Sendo que a suíte master, mulheres, vocês vão ver que legal, com espaço pra closet amplíssimo. Venham comigo, que eu explico no caminho. Sejam bem-vindos, senhores e senhoras, ó. Olha a qualidade da porta, que bonita essa porta em madeira. Eu vou fechar aqui, vai ficar escuro um pouquinho. Mas eu já vou liberar. Aqui é só pra não bater, pra não fazer corrente de ar com vento. Primeira suíte. Senhoras e senhoras, primeira suíte. Do Doet Clabin. Ó, mesma coisa, a janela com persiana de enrolar. Uma ótima suíte, tá? Muito boa. Vem no contrapiso, mas vocês colocam o piso de que vocês quiserem. Caxilhos da Udinese. Ó, tratamento acústico. Olha isso, cara. Olha, barulho. Tão ouvindo alguma coisa? Zero. Zero, zero, zero. Mas até é. E aqui, já o décimo sexto andar. Mostrando pra vocês, tá bem alto nesse prédio ainda. E vocês têm a persiana blackout. Senhoras e senhoras, primeira suíte, tá? Vamos lá, mostrar o banho social dessa suíte. Entrando, olha o acabamento. Isso aqui é mármore travertino nacional. Desculpa, isso aqui é o mármore bege. É mármore bege, isso. Acabamento em mármore, misturador, água quente e fria. Da Deca. Louça da Deca. Todas as louças da Deca. Tem esse porcelanato aqui, na parede. Já entregue de 32 para 45. Piso em porcelanato, é esse piso que vocês vão receber, da Porto Belo. E trapé no box. Trapé no box. Hashtag trapé no box. Um bom box. Ótimo box. Ó, tô virando aqui bem. Então aqui fica o chuveiro. Obrigado, obrigado. Trapé no box. Nós temos aqui a parte do chuveiro. Uma ótima janela que eu vou até fechar, ela tava aberta aqui, ó. Vou até dar uma fechada nela. Fechei. E esse é o acabamento de primeira linha, já com a solene mármore, ó. Porcelanato no banho da primeira suíte. Aqui já tá a fiação aparente, claro, né? Vocês vão colocar as luminárias de sua preferência. Mas olha esse mármore que lindo. Tudo da Deca. Essa é a primeira suíte, senhores e senhoras. Vamos pra segunda suíte agora. Vou fechar aqui. Vamos fazer corrente. Aqui é a parte, tá? Que tá a parte íntima do apartamento. Segunda suíte, trapé. Mostrando pra vocês em primeira mão o Duet Clabin. Também aqui já dá pra frente, né? Aqui já é de frente, pra rua. Pra Maurício Clabin. Novamente. Caxilho de alumínio. Persiana Blackout. Persiana Blackout. Olha que bate de sol. Pra ficar bem iluminado, né? Suíte. No contrapiso. Ó. O que vocês estão achando, galera? Bonito, né? O pé direito altíssimo. Ponto pra ar-condicionado. Carga e treino. Vai ficar aqui a evaporadora do ar. O que vocês acham? O que mais, né? Você que tem um, dois filhos. Dois filhos, pelo menos. Ou até três. Tranquilamente. Cabe em duas camas. Com espaço de armário. Bem legal. Vamos entrar no banho social da segunda suíte. Essa aqui já tá diferente. Olha. Botou mármore bege também. Na bancada. Mas ela tá posicionando a pra direita. Ficou bem legal também. Bem bonito. Ó o acabamento. Olha o rejunte. Isso que é legal falar pra vocês. Tá vendo? Vocês, né? O acabamento de primeira linha que a gente entrega. É isso aí já foi entregue em 2014, tá? De lá pra cá nós evoluímos ainda no acabamento. Ainda tá mais legal ainda. Tudo da técnica. Porcelanato. Segundo box. Segundo banho com janela. Hashtag trapé no box. Obrigado, galera. Obrigado. Valeu. Deixem seus comentários. Vocês estão achando. Trapé no box. Um box muito bom. Um box ótimo. Nada espetacular. Mas um box muito bom. Suficiente, eu digo, né? Um box mais que suficiente. Filmando a mesma qualidade dessa suíte. Segunda suíte das três que eu vou mostrar pra vocês hoje. Do Doet Club. Vamos fechar a janela. Olha que maravilha olhar pra essas árvores, cara. Flamboyant. Muito legal a Vila Mariana. E agora chegou o grande momento de a gente conhecer essa suíte máster. Mulheres, vocês vão adorar. Que tem espaço pra closet. Ele não tá decorado, mas vocês vão adorar. Porque tem espaço mesmo pra closet. Veja o que vocês acham. Venham comigo que eu explico no caminho. Vamos lá, senhores e senhoras. Gostaram das duas suítes? Agora vamos ver a máster. No escurinho do cinema. Sejam bem-vindos, senhores e senhoras. Senhoritas e senhoritos. E o closet? Ah, olha esse espaço à nossa esquerda. O que vocês têm de closet? Eu vou deixar a planta aí. O link com as imagens. Com as plantas no memorial de acabamentos, tá? E desse lado menor, que é o lado direito. É o lado dos homens, provavelmente, né? Então vocês têm o mesmo bom espaço. Tudo isso aqui é pra armário, tá? Ó, que legal. Então vocês entraram. Vocês têm o closet desse lado. E closet desse lado aqui. Dos dois lados, você tem o closet. Aqui a área, né? Onde vai pra sala. E as duas suítes. Então, novamente, entrando no closet. Na suíte, né? Com o closet. E já, olha o espaço que vocês têm dessa suíte. Que tal? E aqui fica só pra cama mesmo, né? Então, cabe uma cama king size. Com total tranquilidade. Olha que suíte, né? Ó. Com espação de closet ali. E esse espaço, ele fica pra cama. Cabe mais armários ainda. Aqui desse lado não cabe. Pode botar televisão. Já vem com ponto de TV. Vem os interruptores. Ó, tomadas. E aqui vocês têm o ponto de ar-condicionado. Que fica a evaporadora. Tomada. E TV a cabo. Olha o tamanho da janela. Haha. Janela maior ainda. Do que as outras duas suítes. Essa janela é maior. Também caixinho de alumínio. Na marca Udinese. E eu posso até fechar. Cadê o barulho? Estão ouvindo? Essa é a qualidade que eu passo pra vocês. Quando eu filmo os decorados, senhoras e senhores. É pra ver que não tá pronto. Os decorados às vezes estão ao eco. Deixa eu até abrir. Deixa eu até abrir. Deixa eu até abrir. Porque estão muito bem. Os decorados são os apartamentos geralmente que estão na planta. Eles vão ser entregues como este. Depois de três anos, tá? Então é legal vocês saberem. Verem o vídeo no apartamento pronto. Que vocês vão saber a qualidade de acabamento. Entendeu? Então voltando. Olha a janela. Ó. Já não tem muito barulho, tá? A deputada Joaquim Libani, ela passa carros. Não tem muito barulho, né? Mas, ó. Vou fechar. E agora? Mó eco. Isso que é legal de mostrar pra vocês. Voltando novamente ao barro super arborizado. Ó. Tranquilo ainda. E persiana de enrolar blackout. Ela veda 100%. Cadê? 100% da claridade. Senhores e senhoras. Gostaram? Que tal? Mulheres. Deixa até fechado agora, tá? Eu já vou sair. Já estamos acabando o vídeo. Mas eu vou filmar ainda a área comum. Então fiquem aí. Não saiam daí. E pra finalizar, o banho da suíte master principal. Aqui tá minha mochila. Minha garrafinha de água e tal. Minha máscara tá aqui. Deixa eu já mostrar a máscara. Vocês verem que eu tava com a máscara. A máscara está aqui, tá galera? A máscara tá aqui. Vou deixar ela aqui. Olha que legal. Olha só o tamanho dessa bancada, tá? Aqui vocês até conseguem botar uma cuba dupla. Dá pra fazer, né? Mas vocês têm um porcelanato na parede. Aqui, ó. Tudo em porcelanato. Olha o piso. Olha que claro que tá o banheiro, tá vendo? Então vocês têm isso. Tudo da deca. Tudo da deca, ó. Fimando de novo. Metais, cuba da deca. E o box. Olha que legal. Trapé no box. Da suíte master. Aqui é o box bem maior. Meu braço, ó. Ele já sobra espaço também, não. Já sobra espaço bastante ali. Cabem duas pessoas no box. Cabe, cabe. Cabem duas pessoas. Esse é o box da suíte master do Doit. Acabou o trapé? Não acabou. Por quê? Por que aqui, senhores e senhoras, nós entregamos um espaço pra banheira? Olha o porcelanato, tá? Olha que legal. É claro que ele não tá limpinho, né? Porque ele tá sujeito à poluição. Porque tá aberto aqui com janelas. Vocês têm duas janelas. Imagina tomar uma banheira aqui, chegar do trabalho, da academia. E tem um espaço de banheira aqui. Cabe uma banheira. Esse espaço aqui, senhores e senhoras, foi feito pra isso. Tá bom? Então, assim, vocês podem vir comprar que vocês vão adorar. Olha que ventinho gostoso, cara. Ó, aqui você tem mais prédios de altíssimo padrão. Aquele que eu já mostrei. Olha que bonito. Olha aquele outro também, mais antigo. Mas olha que lindo. Olha o fechamento de vidro, tá vendo? Olha que legal. Aqui são casas também, ó. Antigas. Muito bacana. Olha o tamanho desse condomínio, cara. Que lindo. Gigante, né? Tem piscina coberta também. E esse aqui é o espaço para banheira. Ó, tudo aqui, ó. O ponto de esgoto aqui pra sair. Ponto de tomada. Mais ponto de água. Que vocês podem fazer uma banheira. Na sua suíte master, senhores e senhoras. Então, vocês têm o espaço para banheira. O espaço para o box, tá? Aqui, ó. Box. Mais todo o banheiro. Tá sem decorar, tá, senhor? Vocês estão acostumados com a decoração? A decoração é de vocês. É aqui que vocês vão receber. Eu quero mostrar a planta, o espaço que vocês vão ter pra fazer. A decoração. Galera, bonito, né? O que vocês estão achando? O que vocês acharam? Então, vamos voltar aqui novamente. Então, deixa eu filmar aqui. Aqui a gente voltou para a sala. Espaço das três suítes. Que a gente pode fechar a porta aqui para não bater o vento. Fechou. Voltamos para a sala do condomínio. E agora, senhores e senhoras, fiquem aí. Não saiam daí. Que agora a gente vai conhecer o lazer. O lazer é maravilhoso. Um terreno de 2.700 metros quadrados. Outra coisa importante. Opa, aqui não está nivelado. O que é outra coisa importante? São apenas 36 unidades. São 18 andares. Duas unidades por andar apenas. Só dois por andar. Só que você nem tem contato com o seu vizinho. Porque o hall é privativo. Então, como o seu lobby é privativo. Você só tem acesso com o seu vizinho do lado. Pelo hall de serviço. Tá bom? Então, agora a gente vai conhecer as áreas comuns. Para poucas unidades. São só 36 apartamentos. Vocês vão ver o que vai ter de área comum. O que vocês acham da área comum. Venham comigo que eu vou explicar no caminho. Senhores e senhoras. Vou mostrar para vocês a área de lazer agora. Do condomínio do Eticlabi. Agora, senhoras e senhoras. Vocês que me tiveram a honra e o privilégio de me ver sem máscara. Para ver esse sorriso maravilhoso. Esses dentes perfeitos. Brincadeira. Eu vou ter que vestir a máscara. Porque eu vou acessar as áreas comuns. Então, por regra, eu vou vestir a máscara que está no meu bolso. E está aqui. Já vou vestir. Vamos fechar aqui a porta. Fechar a porta da varanda. Das duas varandas, né? Fechar essa aqui também. E vamos que vamos conhecer. A área comum do Eticlabi. Senhoras e senhoras. Venham comigo. Olha lá. Acendeu a luz. Vamos fechar aqui. Vocês podem colocar a biometria, tá? Tranquei. 1,61. Agora, deixa eu botar a máscara. Para você conseguir botar aqui. Calma aí, galera. Uma mão só. Fazer tudo não vai dar. Coloquei. Trapé de máscara. Estamos de máscara. Já chegamos aqui, ó. O elevador está chegando. O elevador está chegando. O elevador está privativo, ó. Podem ver, ó. O áudio está bom? Ele está tampando agora. Dei uma ajeitada aqui, ó. Que agora vai ficar um pouquinho mais abafado o som. Porque eu estou de máscara. A máscara, garante. A máscara. Vamos lá. O elevador está no 15º andar. O próximo sou eu. Vamos ver se ele vai subir aqui, galera. Bom, enquanto o elevador não chega, como que está vocês? A sua família? Está tudo bem com vocês? A família de vocês estão bem? Todos com saúde, com paz, com prosperidade. Está tudo joia, tudo tranquilo. Isso é bom. Fico feliz. E aqui, uma informação importante, enquanto eu não chego ao elevador, uma informação importante, a gente não tem depósito, mas o condomínio já está se organizando para colocar depósitos, tá? Então, vocês vão ter depósito. Em breve, vocês vão ter armários. Pô, desceu o elevador, velho. Vocês vão ter armários no condomínio. Olha que legal. Então, vocês têm três vagas e vocês têm armários ainda, né? Podem ter. A gente não vai entregar, mas vocês terão os armários. Claro que aí é a despesa do condominal. A segurança, galera, ela é incrível, assim. Por motivos de segurança, eu acho que eu não vou filmar a segurança, mas a quarenta é blindada, blindadaça. Vocês têm clausura, né? As vagas aqui, retificando, as vagas são indeterminadas, tá, galera? Elas não são determinadas. Então, existe sorteio. As vagas são indeterminadas. Eu peço desculpas, estou corrigindo a informação. As vagas de garagem são rotativas, mas são três vagas, né? Hoje, a Cirela não lança mais apartamento de 200, nem a Cirela, acho que nenhuma outra construtora lança apartamentos com três vagas para 200 metros quadrados. Nesse caso aqui do Dut, tem 198. Então, mesmo as vagas não sendo determinadas, são três vagas, tá? Que é um negócio espetacular, já é diferente de tudo que a gente está acostumado atualmente no condomínio. Senhoras e senhores, agora chegou a nossa vez. Ah, passou. Ele passou, tá? Pouco 17. Pouquinho de paciência só. Pouquinho de paciência, que vai ser legal. Então, fiquem aí que vai ser legal. Vocês vão gostar. Ah, segunda-feira boa hoje. Estamos lindos do sol e... Chegamos, chegamos, chegamos. Opa, perdão. Descâmpano, sabia que estava aí. Vamos zero. Vou respeitar aqui a moradora. Senão ela vai cobrar direito de margens. Pouco um pouquinho de água. Eu estou fazendo um vídeo que eu tenho um canal no YouTube, né? Ah, legal. De quê? É de apartamento. Eu sou da Cirela, né? Ah, da hora. E aí eu fico... Eu só faço os vídeos dos apartamentos. Ah, entendi. Para vender e também. Legal. Você é moradora? Sou. Ele está gostando? Estou, estou. Bem legal. Que bom. Agora fica registrado no vídeo. É, que é bem legal. Tudo bom? Você ainda pode esperar um minutinho só por causa do... Obrigado, viu? Oi, tudo bem? Então, aí eu trabalhei aqui no lançamento, né? Já tinha 2014, né? Não, foi 2011. Entregou em 2014. É, eu vim ano passado só. Ano passado? Muito legal. É. E a região é gostosa aqui, né? Muito bom, né? Está perto do metrô. Tem o metrô, muito bom. Eu gosto bastante. Por gentileza. Obrigada. Nada, é um ótimo dia. Obrigada. Então, pessoal, saímos aqui. Vou filmar para vocês novamente só o elevador, que é bem legal. Por privacidade da moradora, eu não afilmei, tá? Então, tem mais álcool em gel aqui, que eu vou usar um pouquinho. Olha esse lobby, galera. Senhoras e senhores, esse é o lobby social do Duet. Esse aqui é o lobby só do Fina 1, tá? Esse é só do Fina 1. Olha que demais, ó. O que vocês acham? Está com as luzes apagadas, mas, ó, vocês têm duas cadeiras aqui. Eu vou até acender para vocês verem só como que fica. Olha que bonito, ó. Vou acender aqui, ó. Olha que demais esse lobby. Falei para vocês ficarem até o final que ia valer a pena, ó. Então, sensacional. Tem mais essa lâmpada aqui, ó. Olha que bonito. Que condomínio maravilhoso. Deixa eu apagar. Que vocês vão... Vocês são bem-vindos a conhecer esse lindo condomínio. Oi, tudo bem? Estou fazendo um vídeo do YouTube. Depois vocês procuram lá, hein? Corretor Trapé. Duas crianças aqui, então não vou filmá-las por respeito à privacidade delas. Botei a máscara novamente. E é isso, galera. Então, ó. Nós estamos indo para lá. Vamos ver o playground. Então, só para vocês verem. O elevador. Esse lobby é do Fina 1. Que é esse lobby maravilhoso. Vou até fechar a porta novamente. As crianças foram para a piscina. Com certeza para a piscina coberta. Olha que lindo, senhoras e senhoras. Olha que maravilhoso isso aqui. Mais um playground, ó. Mais um não, né? O playground. Com piso emborrachado. Aí, aqui à direita, vocês têm a área de academia. Que está fechada. Ah, não. Está flexibilização. Mas ela está trancada. Vocês conseguem já dar uma olhadinha aqui. Toda equipadinha. Equipamentos da Life Fitness. Ela é bem grande, tá? A academia. Aqui nós temos a piscina. Vamos ver se tem alguém na piscina. Piscina externa, tá? Senhores e senhoras. Olha que legal. Botar a máscara de novo. Que para falar, melhor sem máscara. Então, ó. Vamos mostrar para vocês a piscina. Doduit Klabin. Olha que linda. Piscina infantil. Espreguiçadeiras. E uma piscina externa. Que bate bastante sol, ó. Olha que legal. Olha que bonita a piscina. Olha o sol que bate, tá vendo? Está batendo um ótimo sol na piscina. Agora são 14h42. E aqui a fachada do Doduit Klabin. Que vocês estão convidados a virem comprar. Comprar comigo. Comprar com o trapé. Comprar direto da sirela. Com segurança jurídica necessária. Legal, né? Você vê o apartamento pronto. Você tem esses... Essas... Surpresas, né? Não chega a ser surpresa. Porque o condomínio está pronto. E obviamente tem gente morando. Entendeu? Aqui, ó, galera. Piscina coberta. Olha que maravilhosa a piscina coberta. Vou ver se eu consigo entrar. Não sei se acho que não dá para entrar. Mas com raia de 25 metros a piscina. Então vocês têm a piscina coberta. Piscina descoberta. Piscina infantil. Vamos lá. Vamos continuar o tour. Continuar o tour. Cara, para falar com máscara é horrível. Sai muito enchiado o som. Tudo bem? Bom dia. Boa tarde, já. Boa tarde. Olha a criança. A criança está lá. Vou filmar eu. Vai continuar. Tudo bom, linda? A piscina coberta está aberta? Não. Não é a outra. A piscina está aberta? Coberta? Está aberta. Obrigado. Eu não estou filmando, tá? Estou filmando para mim, tá bom? Obrigado. Vamos continuar. E respeito à privacidade da moradora. Vamos ver a piscina coberta, senhores e senhoras. Sejam bem-vindos. Olha que linda essa piscina. Que tal? Piscina com Rádio 25 metros coberta. Que tal fazer uma natação de manhã ou à noite ou à tarde? O horário que vocês quiserem. E aqui vocês têm... Olá, tudo bem? Estou fazendo só um vídeo, tá? Fica à vontade. Vocês têm uma sauna seca. Olha que demais. Já... Bem grande. Cheirosa sauna. Vocês podem sair da sauna e já vir para a piscina. Vocês têm espaço com duchas. Aqui a massa está fazendo a limpeza, né? Tem a ducha, que nós entregamos aqui. E o vestiário masculino. O vestiário masculino e o vestiário feminino mais álcool em gel. Você tem esse grande espaço de descanso aqui. Aqui a nossa sauna e a nossa piscina coberta. As crianças na piscina lá fora. Meus amiguinhos. O que eu falei lá com eles. Criança, legal, né? Criança é o futuro da... Pode ir. Crianças são o futuro do nosso Brasil, né? Eu amo crianças. E nós temos que amar elas, né? Realmente. Vamos só esperar a senhora passar aqui. Muito obrigado. Vamos continuar, galera. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo que eu explico no caminho. Aqui a gente tem o salão de jogos do Boplay, que botaram uma mesa de pôquer oficial. Bem legal também. Aqui à esquerda nós temos a brinquedoteca. Olha que linda a brinquedoteca. Também equipadinha com piscina de bolinha. Como vocês veem que tem crianças aqui no prédio. Um double play. Mais um double play aqui. Que é o... Aqui é o espaço. Sala de luta. Que era desse double play. Só que ficou um espaço para luta. Olha que legal. Transformaram no espaço de luta. Vocês conseguem ver a bola de pilates ali. Com a televisão. Espaço de academia aqui de alongamento à esquerda. Então, realmente, a Cerala caprichou. Olha o paisagismo. Você vê que a limpeza está sendo executada hoje, segunda-feira. A limpeza está sendo feita. Então, vocês estão pagando o condomínio, claro, para usar com tranquilidade. Senhores e senhoras. E agora, Atrapé, onde a gente vai? Vamos ver o salão de festas? Vai estar fechado o salão de festas. Mas olha que lindo, ó. Dá para vocês verem já o espaço aqui à direita. O espaço à esquerda com a churrasqueira. Está vendo a churrasqueira ali, ó? Então, podem chamar o Atrapé para o churrasco, para a festa. Lindo, né? Olha esse porcelanato. Tudo isso aqui está incluso no valor da unidade. Senhores e senhoras, ó. E aqui a gente tem dois banheiros sociais. Para mostrar, limpíssimos, tá? Olha o banheiro. Ó, faz tempo que eu não vejo o espelho, velho. Desde hoje de manhã. Desde antes de eu sair de casa. Olha o espelhão, velho. Legal. Mas olha que banheiro limpo. Está vendo? Condomínio. Vocês estão vendo eu não tenho um dia normal. Segunda-feira. E outro banheiro aqui. Ó. Também outro banheiro social. Também com o espelhão maior. Banheiro ele. Bem limpinho. Cheiroso. Bonito. Gostoso. Até rimbom, velho. Certo, galera? Então a gente viu ali. Então esses toaletes. Eles dão acesso aqui para o salão de festas gourmet. Voltaremos ao lobby. Para a gente acessar. Agora a parte das quadras. Da quadra recreativa. Vamos lá procurar a quadra. Deve ter, né? Não lembro se tem quadra. Vamos ver se tem. Voltando por aqui. Essa aqui é a parte social. Que é grande o terreno. Aqui tem a piscina e o elevador final. É isso. Então a gente volta para cá. Com o rolê, né, cara? Legal. Todo mundo rolê. Mas aqui acho que não tem a quadra, cara. Deve ter só acesso de serviço. Mas está lindo, né, galera? O que vocês estão achando, tá? Sensacional. Ah, aqui a gente voltou para essa parte. Vamos acessar. Ó, sensor de presença. Aqui, ó, que eu falei para vocês. Que é a entrada do Duet Clabin. Com a guarita blindada, tá? Então essa aqui é a entrada de serviço. Vocês vão dar acesso, ó. Acesso restrito. Toda a parte de serviço aqui, ó. Mudanças. Todas são feitas por esse elevador, tá? Esse elevador de serviço que dá acesso às mudanças. Mudanças e as obras do apartamento. Então vamos andar por esse lado agora. Tem a quadra sim. Eu tenho certeza que tinha a quadra, velho. Eu tenho certeza que tem. Não posso estar errado. Ufa, respirar um pouquinho só aqui. Olha que lindo esses bancos, senhoras e senhoras. Olha que legal. Aqui você tem... Ah, aqui é a entrada do salão de festas, ó. Por outro ângulo, para vocês verem, ó. Olha que grandão o salão de festas. Bem legal, aqui é a garagem. Tudo bom? Prama, a quadra é do condomínio, né? Não consigo passar por aqui? Por gentileza? Obrigado. Tudo bem? Sou o trapé, corretor trapé. Estou fazendo um videozinho decorado. Obrigado. Você é o? Jair, Tom. Tudo bom, Jair, Tom? Obrigado, né? Aqui é vaga de visitante? Visitante. Ah, que legal. Tinha esquecido que tinha. Quantas vagas são? Câmero, escala, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vagas. 8 vagas. Olha, o Jair, eu estou aqui na segurança, no condomínio, tem 8 vagas, eu tinha esquecido. Só vou filmar um minutinho. Olha que legal. Estacionamento para visitante. Essa rua aqui, eu vou mostrar para vocês, ela já é bem tranquila, tá? Tem bastante vaga para parar, né? Eu parei aqui na frente. Obrigado. Ó, e aqui a gente acessou a quadra do condomínio. Olha que legal. É uma mini quadra, tá, galera? Mas tem uma quadra. Dá para jogar um basquete aqui. Ó, futebol de salão. Dá para jogar uns 3 na linha, vai. 3 na linha, 1 no gol. Dá para jogar. Então, bem bonito. Olha que arborizado, ó. Está um lindo dia em São Paulo hoje. Aí vocês têm as vagas de garagem, com clausura. Mais uma área. Essa árvore foi preservada no condomínio também, bem bacana. E nós vamos retornar ao espaço condomínio. O acesso para as vagas são ali. São 3 subsolos ou 2? 2. 2, né? Muito obrigado, viu, Gerson? Agradecer ao rapaz pela gentileza. Aqui é só apertar, Jérgio? Não, não. Obrigado. Então, aqui. Nós temos segurança na portaria. Então, vocês têm uma segurança de altíssimo padrão aqui no Duet. E tem a segurança na guarita, tá, senhores e senhoras? Vamos esperar a moça abrir para mim. Muito obrigado. Tchau, tchau. E aqui, mais espaços. Vocês viram que bacana. Então, fica uma segurança dentro da portaria, tá? Ele não fica na rua. Quando você tem uma segurança na rua, você fica mais vulnerável, né? Quando você tem uma segurança dentro, a melhor é disso, você tem clausura, tá? Vamos lá agora finalizar o vídeo na rua. Tudo bom? Não sei se ela vai abrir para mim. Ó, então, esse aqui é o acesso de serviço, né? Que vocês têm. Essa é a guarita toda blindada do prédio. Então, eu vou sair aqui na frente. Olha o lobby, que legal. Olha o lobby. Tudo bom? Eu só vou finalizar o vídeo, mas eu vou entrar. Minhas coisas estão aí. Eu só vou filmar a rua, tá bom? Então, eu vou pedir para liberar a clausura. E aqui, galera, é a rua maravilhosa. Aqui eu já posso sair sem máscara. Tirei um pouquinho a máscara. Olha que rua tranquila, galera. Olha essa rua. No coração da Vila Mariana, meu irmão. Então, olha que maravilha. É a Vila Mariana pura. Vocês têm as ruas ali. Aí você tem ali a deputada Joaquim Libânio, que eu mostrei para vocês. E é uma rua super tranquila, residencial. Então, a gente tem aqui o Duet Clubim na fachada. Olha que linda a fachada. Dois apartamentos por andar. O final 1 e o final 2, que eu filmei para vocês. Foi esse aqui. Andadinho 161, no 16º. São dois andares abaixo do final 1. E essa é a entrada maravilhosa do Duet Clubim, com clausura. Então, vocês veem aqui. Tem o interfone. Ela só libera o interfone quando acessa, quando vocês estão já. Olha, ela liberou para mim, porque ela me conheceu. Então, o interfone só é liberado quando ela acessa por lá. Aí ela libera. E vocês têm aqui a entrada do final 1 e a entrada do final 2. E a construtora é a grande construtora Lúcio. Galera, muito obrigado. Vou tirar um pouquinho aqui a máscara só para falar que eu estou sozinho. Eu quero agradecer a vocês de coração. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Pela... Todas as mensagens que eu recebo pelo WhatsApp. Cada dia mais vocês me deixam feliz em poder realizar os sonhos de vocês. Eu estou à disposição sempre pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo meu número de telefone que está aí no vídeo. E eu desejo muita saúde, muita paz, muita alegria e prosperidade a todos vocês. Que Deus abençoe a todos nós com tudo isso que eu já falei e um pouco mais. Um beijo, galera. Um beijo de ombro. Fiquem com Deus. Um abraço e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.